Pega um papel, um papel e uma caneta, dá uma pausa aí na aula, pega um papel e uma caneta que você vai precisar para essa aula sobre planejamento estratégico. O que é um planejamento estratégico? Ele é um documento ou um guia que identifica, por exemplo, quem é o candidato, o cenário ou ambiente que esse candidato está inserido, os objetivos e quais serão as ações necessárias para atingir esses objetivos que você tem. Então, assim, ele é a base de todo o trabalho que você vai fazer nas suas redes sociais e no seu marketing político. É um documento, um guia mesmo, e por isso que eu falei para você pegar o papel e a caneta, um outro computador do lado, para você fazer isso passo a passo, junto comigo, aquilo que é possível, aquilo que não é possível, você despender um pouco mais de tempo ou de estrutura para produzir um bom planejamento estratégico. Então, a gente começa sempre com quem é o candidato. E aí você tem três pontos para saber quem é o candidato, quem é você, quem é o seu assessorado. Primeiro, você começa pela análise fria, que são aqueles dados normais, idade, estado civil, família, formação acadêmica, histórico profissional, histórico político e etc. Ah, durante toda essa aula eu vou usar um exemplinho para vocês entenderem sobre o que eu estou falando. O segundo ponto é a análise SWOT do candidato, que é forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Por que se chama SWOT? Porque são esses itens, força, fraqueza, oportunidades e ameaças, em inglês. Eu não vou me arriscar aqui a falar inglês, porque se tiver algum professor de inglês aqui, ele vai desconsiderar a minha aula. Mas tem relação com isso, com esses nomes, esses quatro pontos em inglês. E o terceiro ponto, pesquisas, quantitativas, qualitativas ou o que eu denominei como empíricas de campo. Que entra tanto dentro do qualitativa e do quantitativa, mas é um método mais fácil de você, que não tem estrutura, ter alguma forma de pesquisa. Então vamos começar pela análise free inicial, que é buscar e colocar no papel dados iniciais e objetivos sobre o candidato e sua trajetória. Então vamos lá, por exemplo, nome. O nosso candidato fake aqui é o José Sabino da Silva. Ele vai ser candidato em qual cidade? Montemor, São Paulo. E ele nasceu em Piracicaba, São Paulo. Aí você pode incluir a data de nascimento e etc. Mas cargo pretendido, ele quer ser prefeito. Idade, 58 anos. Estado civil, casado e pai de dois filhos. Por que isso é importante? Porque as pessoas não votam só na imagem construída, mas aquilo que a pessoa representa, aquilo que ela é, se ela é, pai, se é casado. Isso influencia também no voto. Formação acadêmica, superior completo em medicina. E o histórico profissional dele é que ele é médico na cidade há 25 anos, com atendimento no SUS e também atende lá no seu consultório particular. Filiação partidária. Desde 2016 ele é filiado ao PSC, mas ele não ocupa nenhum cargo na executiva do diretório. Ele não é um cara de partido. Ele é um médico que decidiu ser candidato a prefeito e é filiado a esse partido desde 2016. Só que o histórico político dele nunca ocupou qualquer cargo público. Ele nunca se candidatou na vida dele. Redes sociais. Ele tem somente aqueles perfis pessoais, com postagem de família e nenhuma produção de conteúdo mesmo. Ele posta fotos da família dele no Facebook dele, quando ele sai, vai jantar, quando ele tem um almoço na casa dele, etc. E aí a análise SWOT. A gente começa pelas forças, que são as características ou pontos positivos do candidato. As fraquezas, que é características ou pontos, eu escrevi positivos aí, mas é negativos do candidato. Então quando você for baixar também o slide, faça essa correção. Oportunidades. Como que o candidato pode se aproveitar do que ele tem positivo. E ameaças. Que é como os adversários podem se aproveitar do que ele tem de negativo. Aí Lucas, não entendi porcaria nenhuma disso, cara. Então eu vou te explicar. Então, por exemplo, as forças. O nosso candidato. O candidato fala bem. Ele tem facilidade em gravar vídeo. Tem o trabalho reconhecido na medicina. E é conhecido pelo seu profissionalismo na cidade. As pessoas gostam muito do trabalho dele de médico. Quando fala em médico na cidade, é ele. As fraquezas. Ele é visto como alguém de elite. Distante da realidade da população. E arrogante. Não tem articulação política partidária. A gente já viu lá que ele participa do partido. Que ele é afiliado. Mas nunca ocupou nenhum cargo. Não tem experiência política e pública. E também não tem engajamento nas redes sociais. Porque ele usa perfil lá. Só fica postando foto da família. Então é uma fraqueza dele. Oportunidades. Qual a oportunidade que a gente tem com as forças dele? Ampliar o conhecimento do seu nome. Criar imagem e reputação construindo uma autoridade digital. Com base no conhecimento da medicina. Por exemplo. Ele pode dar dicas e notícias sobre saúde. Ou até denunciar os erros na saúde pública das cidades. Se ele for de oposição. Então ele pode fazer vídeo falando dos medicamentos. Ou dos tratamentos de saúde. Ou como prevenir doenças. Ou mostrar o posto de saúde aqui não tem médico. Olha a dona Joana aqui minha amiga. Está há três meses esperando uma consulta. Então a gente pode ampliar o conhecimento de quem é ele. E formar essa imagem de pessoa preocupada com a saúde. De pessoa que conhece do assunto. E que está ali preocupado com a saúde. E as ameaças? Então como ele é inexperiente. Para evitar os ataques sobre a inexperiência política. Mostrar que ele conhece a saúde pública. E que ele tem as soluções. Por exemplo. Com esses vídeos. Ele falando que olha. Aqui está sem médico. A dona Joana não consegue uma consulta e tal. E sobre a distância dele com o povo. De ele ser de elite. Contar histórias de pacientes simples. Que ele ajudou. Gente que não tinha condição. Que ele atendeu no SUS. Que estava com um problema grave. E se curou depois da atuação dele. Que ele ajudou a pessoa a se curar. Isso pode aproximar ele do povo. Porque apesar de ele ser de elite. Ele ajuda pessoas que são pobres. Que são carentes. Então isso para evitar a questão do outro candidato. Ou dos outros candidatos. Falarem que ele é médico de elite. Ele não gosta de gente. Ele não gosta de povo. Não. Vamos mostrar. E aí chega a parte de pesquisas. Que existe a quantitativa. Que você sabe dentro de uma amostra maior de pessoas. Objetivamente. Por exemplo. O nível de conhecimento. Do eleitorado. Em relação ao candidato. A rejeição que ele tem. As intenções de votos. Na qualitativa. Por meio de um grupo menor. Você conhece. Subjetivamente. Ou seja. Não é algo direto. Pontual. No número. Mas sim de percepção do eleitorado. Dos pontos positivos. Dos problemas da cidade. E na empírica de campo. Eu ouvi pessoas aleatórias. Ali. Do ciclo dele. Sobre o que elas acham dele. A percepção dele. Para você identificar. Quem é esse candidato. Então assim. Quantitativo. Um exemplo. Essa é a que a gente mais vê na TV. Então dos 300 entrevistados. Dessa pesquisa quantitativa. Que você contratou. Ou passou por formulário do Google Docs. Ou uma empresa fez isso. Ou você mesmo. Saiu de casa em casa. Fez ali. A distribuição da amostra. Fiel à cidade. Etc. A taxa de pessoas mais pobres. Mais ricas. Homens. Mulheres. Etc. Então dos 300 entrevistados. Apenas 30% conhecem o candidato. E 5% conhecem muito bem. Ou seja. Ele é meio desconhecido. Dos que conhecem ou conhecem bem. 17% diriam que não votariam nele de jeito nenhum. Ou seja. Poucas pessoas conhecem. E quem conhece. Ele tem pouca rejeição. Algo legal. Aí como é que funciona a qualitativa. É você colocar ali um grupo de pessoas. Um grupo segmentado. Pode ser por gênero. Por idade. Ou por profissão. E estimular essas pessoas. A darem opinião. Sobre algo que elas estejam vendo. Ou de algo que elas sejam perguntados. Então por exemplo. Aqui a gente reuniu um grupo de 5 mulheres. Entre 35 a 60 anos. E mostramos alguns vídeos. Do candidato. Algumas fotos. Alguns testes. Dos primeiros conteúdos que a gente fez. E o candidato foi descrito. Elas veem o candidato como alguém bravo. Sério demais. E no grupo dos homens. Dos 5 homens. Ele é visto como firme e capaz. As pessoas falam. Não. Esse cara é firme. Ele mostra que tem capacidade e tal. E na empírica de campo. Ou seja. A gente foi lá. Conversou com alguém da família. Conversou com a secretária dele no consultório. Conversou com outros médicos. Na UBS que ele trabalha. E aí descobrimos. Por exemplo. Que ele brigava com a esposa. Inclusive. Essa ex-esposa dele. Que ele é separado. Diz que ele. Que ela foi agredida por ele. Mas assim. Foi algo muito pontual. Duas. Três pessoas ali. Dessa pesquisa de campo. Citaram esse caso. Não é algo que está espalhado. Pela cidade ainda. Mas a gente precisa ficar de olho. E aí. A gente tem. Colocamos no papel. Quem é o nosso candidato. Agora a gente vai inserir ele no cenário. E aí o cenário. Você tem três tipos de cenário. Que é a avaliação de gestão. Então. Por exemplo. A rejeição do atual prefeito. A capacidade de transferência de votos do atual prefeito. Se ele apoiar alguém. Quanto de voto ele consegue transferir. Os principais problemas da cidade. E tudo isso. Você descobre por meio de pesquisas. Como as quantitativas. Ou até a qualitativa. Mas nesse caso. A quantitativa. Pode atender bem. Outro fator. Que analisa no cenário. É o cenário eleitoral. Então. Você colocar no papel. Quais são os principais adversários. As rejeições desses adversários. A percepção do eleitorado. Sobre esses. Esses adversários. Se eles são vistos como pessoas. Que trabalham muito. Se eles são vistos como corruptos. Se eles são vistos. Como ineficientes. Etc. E a intenção de voto. Desses. Caras. Que são adversários. Do seu candidato. Ou seu adversário. E. Por último. O cenário político. Ou seja. Você saber quais partidas. Tem diretórios. Na cidade. Com quais. Dá para fazer alianças. Ou seja. Se for o caso de prefeito. Onde tem coligação. Com quem dá para fazer aliança. Que lideranças. Você pode buscar. Para ter apoios políticos. Se for no caso de vereador. Quais são os partidos. Quais são as chapas. Os cabeças de chapa. De cada partido. Para você saber qual entrar. Quais líderes de bairro. Podem te ajudar. Na sua campanha para vereador. Porque obrigaram com o vereador. Ou porque estão soltos mesmo. Ou foram candidatos. Se deixaram de ser. E você pode buscar. Isso é muito importante. Para você avaliar. O cenário. Que o candidato tem. Então. Como eu falei. A avaliação de gestão. É o que as pessoas pensam. Sobre a atual gestão. Da prefeitura. Ou da câmara. Então. Por exemplo. Num questionário. Isso é o exemplo. Tá. Para você saber. Como é que está uma gestão. É aquelas perguntas tradicionais. A gestão atual. É ótima. Boa. Regular. Ruim. Ou péssima. De 0 a 10. Qual a nota você dá. Para a atual gestão. Do prefeito. Ou da câmara. Qual é o principal problema. Da cidade. Então. As pessoas. Falam ali. Numa lista. Ah. É luz. É asfalto. E aí. A empresa. De pesquisa. Ou se você. Conseguir fazer um formulário. E conseguir distribuir bem. Esse formulário. Você identificar ali. Quais são os principais problemas. Porque depois. Você pode usar isso. Para falar para as pessoas. A saúde. É ótima. Boa. Regular. Ruim. Ou péssima. Porque o nosso candidato. É voltado para a saúde. E é um tema importante. Então. Se a saúde. Tiver. Muito. Ruim. Ou péssima. É algo que ele. Como de oposição. Pode explorar. Pode falar mais. Porque as pessoas. Estão. 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 eleição fosse hoje, em quem você votaria? E o cara fala o nome. Aí, essa é a chamada espontânea, né? Aí tem a estimulada que a empresa ou você dá uma lista de candidatos de preferência aqueles que efetivamente correm risco de ser candidatos e a pessoa escolhe ali ah, não, desses aqui eu voto em tal e você consegue ter ali a intenção de voto. Lembre-se intenção de voto agora, faltando tanto tempo para a eleição, ela é irrelevante, porque a pesquisa que vale mesmo é a boca diurna depois que as pessoas votam, porque vai mudando, mas você consegue agora ter nesse momento uma foto do cenário atual quem está favorito? Em quem dá para bater? Em quem está fora e você pode deixar de se preocupar nesse momento e tal e ir acompanhando como é que um evolui, se aumenta, se cai por isso é importante fazer pesquisa desde já, mas nunca nessa, ah, eu estou na frente na na pesquisa de intenção de voto, faltando dois anos, que não vale nada mas você vê quem está crescendo e quem está caindo em qual desses candidatos você não votaria de jeito nenhum? É a chamada rejeição, para você saber se a sua rejeição está alta, se a rejeição do seu adversário está alta e você conseguir depois com suas ações de comunicação aumentar a rejeição dele e, por exemplo, você votaria com certeza, talvez ou não votaria de jeito nenhum no candidato X aí você consegue ver o potencial de voto dele porque se der muito com certeza e talvez esse candidato tem um potencial de pessoas que podem votar nele dependendo dos candidatos muito grande. Agora, se der não votaria ou não votaria de jeito nenhum significa que ele tem uma rejeição muito grande e a capacidade dele crescer é muito pequena então isso é muito importante também na avaliação desse cenário eleitoral e no cenário político? Como eu disse definição dos dados locais gerais, partidos com representação na cidade e alianças então, por exemplo, você pode fazer primeiro um apanhado da cidade a população, você consegue ver a estimada no site do IBGE população ocupada ou seja, pessoas que de alguma forma trabalham ou estudam você vê que aqui é baixo então o desemprego está muito alto renda média dos trabalhadores então, quem trabalha ganha bem mas as pessoas que ganham menos de meio salário mínimo está escrito errado aí mas que são as pessoas pobres que têm dificuldade ganham menos salário mínimo é altíssimo 34,7% você consegue ver o PIB per capita tudo isso você pega no IBGE o eleitorado o eleitorado você pega no TSE lá você coloca no Google eleitorado por município coloca o estado tal você consegue saber quantos eleitores tem naquela cidade isso é importante até para você saber quantos votos você precisa e etc partidos com diretório na cidade é uma pesquisa que também você pode fazer pelo TSE ou até pelo seu próprio conhecimento político partidos com representante na Câmara você olha lá quantos partidos tem vereador na Câmara aí você pode também ver partidos com cargos ou que apoiam o atual prefeito então você sabe olha o PSDB e o PTB apoiam o prefeito então lá tem secretário tal esses caras eu não vou conseguir trazer para mim eu não vou conseguir buscá-los para mim nesse momento então eu vou procurar o PSOL e o PT que não tem cargo na prefeitura e aí sabendo quem é o candidato e qual o cenário que ele está inserido você tentar identificar quem é o seu público e tem três formas que é primeiro os segmentos são os nichos e os grupos que você vai atuar lembre-se você não deve falar com todo mundo mesmo para candidato a prefeito você tem que escolher com quem você fala entenda o seguinte na eleição para vereador você tem muitos candidatos vereador ou deputado você tem muitos candidatos e a pessoa escolhe o que ela mais se identifica por uma série de motivos que a gente vai ver aqui mas ela escolhe o melhor para ela na eleição para prefeito são poucos candidatos ou governador são poucos candidatos então a pessoa olha ah esse aqui é assim ah esse aqui ah tá bom ela escolhe o menos pior o que menos a prejudica mas de qualquer forma se você simplesmente ter essa noção de que ah eu vou ser o que menos incomoda você candidato a prefeito você é o que menos incomoda as pessoas você também não ganha nada porque você não se destaca no debate e por último além do público alvo que é o conjunto de características específicas de um público do público que você vai falar tem a persona que é a montagem do eleitor ideal aí você vai falar assim Lucas eu não entendi nada de como é que eu sei o meu público então vamos lá segmentos primeiro nichos grupos de interesse ou de pressão que você irá direcionar o seu trabalho e aí você tem três opções que é ideológico se você for candidato a prefeito ou até a vereador ou deputado você pode escolher mais de uma atuação mas você vai ter que criar conteúdos e ações específicas para cada um desses três nichos então existem os nichos a divisão de nichos por ideologia geográfico e temático o que é o ideológico pessoas com determinado tipo de ideologia e posicionamento político então por exemplo esquerda socialista ou seja eu vou falar só com o pessoal de esquerda no campo ideológico eu vou atuar na esquerda ou vou atuar na direita conservadora ou na direita liberal você escolher um campo ideológico para atuar para saber que campo ideológico tem o seu público é óbvio você é um cara de esquerda não vou atuar no campo da direita atue naquilo que é o seu público do ponto de vista ideológico ah eu tenho ah Lucas mas eu sou de esquerda mas eu tenho um trabalho muito importante no meu bairro existe o fator geográfico então por exemplo você pode trabalhar com pessoas de uma rua de um bairro de uma zona da cidade de uma cidade se for o caso de deputado de uma região do estado específico então por exemplo eu vou eu vou trabalhar especificamente com o pessoal do Jardim Guanabara e do Jardim Planalto por quê? porque eu sou candidato a vereador eu moro ali o pessoal me conhece bem ali eu vou apresentar ações para essas pessoas o temático que são pessoas com interesse em alguma área então por exemplo saúde esportes emprego renda mulher questão racial e etc então assim tem esses três eixos para você tentar identificar o seu público e definir atuações diferentes para esses três eixos ah Lucas mas eu sou só vereador de bairro tudo bem atue só no no nicho geográfico seu público no nicho geográfico defina qual é seu nicho geográfico ah não Lucas eu só atuo na área de esporte então defina só não eu atuo no esporte e no geográfico sem problemas só que você vai ter que ter ações específicas para cada um desses nichos essa é uma forma de definir seu público ah mas pô só tem essa não existe a definição do que a gente chama de público-alvo que é você reunir um conjunto de características específicas para formar um público então tem idade gênero estado civil formação renda localização e aí você cria um público geral alvo então por exemplo mulheres de 30 a 60 anos casadas e com filhos com no mínimo ensino médio completo com renda entre 2 a 6 salários mínimos que se preocupam com questões relacionadas à saúde definiu o meu público alvo dessa forma mas geral com dados com essa questão ah mas como é que eu fiz isso eu peguei minha lista do whatsapp mandei para todo mundo um formulário que tinha lá idade gênero estado civil formação vi o que deu mais ali dentro do whatsapp peguei tabulei ali quem eu tinha mais e defini esse meu público alvo desenhei então todas as minhas ações vão ser baseadas para essa generalidade para essas pessoas com esse perfil e persona persona é uma porque assim o público alvo como você percebeu é você pegar características e formar um público difuso o a persona do seu público do seu eleitor é uma pessoa ou uma figura ou uma ideia que represente um público inteiro é você afinar mais tudo o que você viu na questão do público alvo ou até na questão de segmentos você tornar ela uma pessoa que represente todas as outras mas com mais características principalmente as subjetivas não entendi nada Lucas vamos lá então por exemplo além das características pessoais você vai trazer os hábitos os desejos e os anseios então lembra aqui mulheres de 30 a 60 anos casadas e com filhos como é que seria uma persona eu criar uma persona com base nesse meu público alvo e criar o meu eleitor ideal aquele cara que assim é com esse tipo de gente que eu vou falar então a Maria Paula ela tem 42 anos ela é moradora do Jardim Guanabara em Montemor ela é casada mãe de 3 filhos e professora ela pratica esportes em especial academia e acredita que faltam espaços públicos para isso ela enfrenta dificuldades para marcar ginecologista na rede pública e espera um candidato que valorize saúde e esportes pronto então toda Maria Paula não toda Maria Paula não pelo nome mas toda mulher com essa idade que tem eu vou fazer direcionar minhas ações de marketing de comunicação do que for voltadas para pessoas com perfil Maria Paula porque se eu atingir a Maria Paula se eu fizer algo que agrade a Maria Paula eu vou agradar todas as outras mulheres que pensam igual a Maria Paula então você pode definir o seu público com base em uma persona que seja o eleitor ideal para atingir todas as outras ou para agir com todas as outras que se pareçam com a sua persona e os objetivos existem dois tipos de objetivos você agora já sabe quem é você o cenário que você está inserido quem é seu público e aí você precisa saber quais são os seus objetivos o que você quer e tem dois tipos os gerais e os específicos os gerais são as metas mais globais mais amplas os específicos são aqueles passos específicos dentro das metas gerais ou seja é um subtítulo ali da sua meta geral então para você entender objetivo geral criar conteúdos criar canais criar conteúdos ampliar o alcance e o engajamento nas redes sociais esse é um dos meus objetivos do meu planejamento estratégico podia ser aumentar a influência dentro do partido um objetivo geral e qual é o objetivo específico dentro desse objetivo geral então eu vou criar metas específicas de cada coisa então por exemplo eu quero ampliar o alcance em 30% por mês todo mês eu quero aumentar 30% eu quero ganhar 10 mil seguidores até o início da campanha eu quero aumentar a taxa de engajamento de 3% para 12% taxa de engajamento vocês vão aprender depois é pessoas alcançadas dividido pelas pessoas que curtiram compartilharam comentaram o conteúdo ou seja você cria uma meta geral um objetivo geral e você especifica isso é muito importante porque assim só com a meta geral você vai ficar perdido e você não vai conseguir traçar objetivos que você consiga mensurar e medir se você está os atingindo depois então no seu papelzinho que você está fazendo com esse passo a passo seu planejamento estratégico chegou a hora dos seus objetivos o que você quer que aconteça com o seu trabalho o que você o que você pretende além de ganhar a eleição tudo bem o objetivo geral é ganhar a eleição o que você vai fazer para ganhar a eleição são os objetivos específicos e aí é muito importante e entra na questão do candidato você saber o seu posicionamento quando eu falo sobre posicionamento muita gente acha que é assim ah é opinião eu tenho posicionamento eu me posicionei é também isso faz parte disso mas o posicionamento é o espaço que você vai ocupar no jogo político eleitoral do ambiente que você está inserido então é muito importante você definir o seu posicionamento de maneira geral é claro que com o público que você ali definiu por nicho ou definiu no público-alvo ou definiu até na própria persona ou na identificação lá de quem é o candidato na pesquisa você tem ali um apanhado de qual vai ser o seu posicionamento ou qual o posicionamento mais interessante ou qual espaço você vai ocupar no jogo político em qual cadeira você quer sentar no jogo político mas é importante você desenhar isso no papel e ter claro para que você não fuja disso porque um dos maiores erros é o candidato dançar então ele ah hoje está assim amanhã está assado não é importante que ele ocupe aquele espaço sente naquela cadeira e não saia para ninguém tomar aquela cadeira dele e quais são as variáveis de um posicionamento primeiro geral você vai definir se você é situação ou se você é oposição à atual gestão ideológico você vai definir se é de direita esquerda ou centro liberal conservador socialista você tem que ter uma linha ideológica ah mas eu sou de centro tudo bem então sua linha ideológica é de centro acabou ah mas eu sou é de direita tudo bem tem que ter uma linha ideológica então eu sou por enquanto eu sou um candidato de oposição de centro tudo bem você definiu a linha geral e definiu a linha ideológica e a pontual é sempre de acordo com o tema ou debate mas você precisa seguir a linha geral ou ideológica o que eu estou te dizendo eu vou te usar um exemplo o Bolsonaro ele diz ele era hoje ele é o governo mas antes ele era de oposição ao PT e ele era e ele é de direita conservador e aí chegou aí o tema do aborto por exemplo não dá pra chegar o tema pontual do aborto e ele sentar na cadeira ocupar um espaço que não tem relação nenhuma com a oposição ou com a direita e os dois no caso e ele fala não eu sou a favor do aborto aí as pessoas olham e falam assim pô mas o PT também é a favor do aborto ele é contra o PT então esse cara não é diferente esse cara não tem um posicionamento então é muito importante quando você for sentar numa cadeira ocupar um espaço num debate pontual isso tem relação direta com o geral e com o ideológico tom de voz toda marca todo um candidato ele tem um tom de voz mas não é esse tom de voz que sai da sua boca aquilo que se você fala grosso ou fala fino se fala forte ou fala fraco é como e com qual intensidade você vai comunicar e passar aquele posicionamento que você escolheu aquilo que você definiu como seu posicionamento de marca o espaço que você vai ocupar no mercado o espaço que você vai ocupar no ambiente eleitoral em qual cadeira você vai sentar é como você vai fazer isso como você vai mostrar para as pessoas que você é aquilo e aí existem as variáveis para você definir um tom de voz primeiro os canais você vai identificar quais canais ou no caso redes sociais você vai atuar onde você vai mostrar esse posicionamento então no face no insta no impresso tudo junto não vou trabalhar aquilo vou trabalhar com isso por quê? como? por causa do seu público não adianta você ter uma rede social onde o seu público não esteja estar em uma rede social onde as pessoas não estejam formatos o que você vai levar em cada um desses canais então lá no facebook vou usar fotos que tipo de foto? ah foto espontânea vou usar vídeo de quantos minutos? quantos segundos? vai ter série? ah e no instagram vou usar carrossel quantas vezes por semana você vai usar carrossel? que tipo de carrossel? que informação você vai trazer? ah vou fazer impresso que impresso? jornal? poleto? o que você vai fazer? pra você saber os formatos depois de definir os canais que você vai atuar e os formatos que você vai usar em cada canal pra definir o seu tom de voz você vai criar a sua persona política a sua você já criou a do seu eleitor ideal a persona do seu eleitor você vai criar a sua a persona do político a persona da marca do seu do candidato e aí você vai começar pelas características o que você quer passar? como é que como é que você vai atuar? você vai ser um candidato simpático jovial um candidato mais sério que vai usar a questão da eficiência e tal que tom você vai usar? você vai ser mais direto? mais incisivo? ou você vai ser mais lúdico? vai usar mais poesia? ou você vai ser o tom científico? vai usar dados gráficos e etc a linguagem você vai ser mais sério mais divertido vai ser professoral vai ensinar e tal e os propósitos o que você quer ali? você quer entreter as pessoas ou seja emoção o tempo inteiro aquela coisa mais sensacionalista você quer educar as pessoas etc e aí você vai criar a sua persona política com base nisso nas características no tom na linguagem nos propósitos mas antes definindo em quais canais você vai atuar em quais formatos e aí é o seguinte por último vem as suas ações você precisa organizar as suas ações você já tem quem é você você já tem o cenário que você está inserido você já tem o seu público você já tem o seu posicionamento você já tem seu tom de voz você já tem seus objetivos aquilo que você quer mas para chegar naquilo que você quer você precisa ter ações então por exemplo a gente colocou lá nos objetivos aumentar o engajamento de 3 a taxa de engajamento de 3 para 12 mas como você vai fazer isso? então tem os objetivos gerais tem os objetivos específicos e dentro do objetivo específico você vai ter as ações que você vai tomar para atingir aquele objetivo específico ou seja o objetivo geral é ganhar a eleição como eu quero ganhar a eleição e as ações é o que eu vou fazer para ganhar a eleição e aí você tem que organizar essas ações temporalmente e quantificar para que você consiga ser mais assertivo para que você consiga ser mais eficiente primeira coisa é a seguinte você precisa colocar prazos então assim quando você for definir uma ação você precisa ver e definir dessas três formas ações de curto prazo de médio prazo e de longo prazo de curto prazo conclusão logo nos primeiros meses de aplicação desse planejamento estratégico de médio prazo você pode deixar até o fim da pré-campanha ou seja o primeiro dia da campanha eleitoral do período eleitoral e de longo prazo para ser adotado até o fim da campanha ou seja que chegou no dia da eleição aquilo tudo se cumpriu aquelas ações todas foram feitas inclusive você pode usar essa mesma divisão para suas metas dos seus objetivos sejam os gerais ou os específicos e aí eu vou te dar um exemplo do que é organizar ações então por exemplo janeiro de 2021 criar fanpage no facebook e perfil comercial no instagram você pode até definir mais primeira semana de janeiro você pode colocar por datas mesmo criar um calendário então no dia 1 fazer tal coisa dia 2 até dia 2 fazer tal coisa até dia 3 e fazer dessa forma então ó fazer um ensaio fotográfico para fotos de perfil e de capa do facebook em fevereiro produzir 2 conteúdos por semana as séries dicas de saúde histórias do paciente que a gente falou lá atrás nas segundas e quintas-feiras criar gerenciador de anúncios e conta de anúncios para investir 400 reais por mês em impulsionamento produzir em janeiro de 2022 ou seja um ano depois produzir 4 conteúdos semanais além dos 2 da série mostrar problemas de saúde da saúde pública falta de medicamentos e profissionais as quartas e sextas investir 700 reais para impulsionamento de conteúdos investir mais 200 reais mensais para a campanha de atrair seguidor tudo isso você vai aprender a fazer aqui mas para você entender que você precisa definir as suas ações não dá para ah qual é o meu objetivo ah meu objetivo é ganhar a eleição como ganhar a eleição ah fazendo marketing digital e aí como você vai fazer qual é a data que você vai fazer o que você quer para ganhar a eleição o que você precisa fazer para atingir aquele objetivo que você traçou e aí além das ações você colocou no papel suas ações é hora de mensurar os resultados então você vai sentar depois que você pegou ali seus objetivos e suas ações você vai ver o que está sendo atingido o que não foi feito o que foi feito do que foi feito então por exemplo você cumpriu aquela ação ali vamos usar aqui a criar fanpage produzir dois conteúdos por semana e lá nos objetivos específicos custava lá aumentar a taxa de engajamento de 3 para 12 então eu fiz eu produzi dois conteúdos por semana mas não aumentei minha taxa de engajamento então vou rever então vou aumentar aqui essa ação que era de dois conteúdos eu vou passar para 3 ou vou aumentar a verba de impulsionamento para aumentar ali você precisa ter isso mensurar e ter os controles dos resultados e se esses resultados não estão sendo atingidos rever as ações e não só rever as ações mas às vezes desistir de ações então por vezes o candidato quer fazer muita coisa ele quer mostrar muita coisa ele quer participar de várias redes sociais ele quer fazer vários conteúdos ele quer estar todo dia nas redes que é legal mas ele não tem braço não tem fôlego para isso e isso acaba atrapalhando o objetivo foco real do que o planejamento estratégico dele queria e ele não consegue avançar então você corta não eu estou cortando isso aqui porque eu preciso me dedicar mais nisso aqui porque isso é importante então eu vou cortar o youtube que eu estava fazendo ali porque eu não estava conseguindo e vou dedicar mais ao facebook vou cortar o orçamento do instagram e colocar mais no facebook porque me dá mais resultado porque aqui na minha cidade usa um pouco o instagram então a todo momento mensure suas ações veja se os objetivos estão sendo atingidos e se os objetivos não estiverem sendo atingidos reveja ou corte os seus objetivos essa foi a aula de hoje de planejamento estratégico uma baita aula mas e aí